Música Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Gente, hoje eu vou estar plantando orquídea em vaso Essa daqui é uma orquídea pingo de ouro Ela, alguém jogou fora e eu peguei, tá vendo? Eu coloquei ela ali, nesse tronco, mas ela tá sem vida, ela tá seca Porque o tronco não tá fornecendo nutriente pra ela E tem também, ó, eu tenho aqui duas espécies de orquídea Deixa eu entrar aqui Essa daqui eu peguei numa pedra, numa cachoeira E essa daqui é uma orquídea de pedra de praia também Só que o que eu quero mostrar pra vocês Como essa daqui tá acabadinha Eu vi que ela não se adaptou no tronco Talvez porque o tronco já não ceda mais pra ela os nutrientes necessários Aí aqui eu coloquei tipo uns pedaços de chaxim pra ela se fixar Só o que eu vou fazer Eu vou tentar colocar ela num potinho Juntamente com carvão Pra ver se ela se adapta melhor Então vamos lá Bom, aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu tô com dois potes aqui Eu tirei toda a orquídea dali, ó Ela tá totalmente sem vida Tem um até que morreu Então pra não perder Porque a gente vê na natureza, né? Bonito, quer ter também Essa aqui ainda tá mais ou menos Então o que eu vou fazer? Nós vamos tentar encaixar Essa orquídea Tá vendo? Dentro do vaso Eu vou ficar com um marronzinho Que tá bem maiorzinho pra ela Pra tentar adaptar ela aqui Aí, qual vai ser o procedimento? Eu vou colocar cascalhos Se você tiver casca de pinhos Você coloca Mas como eu não tenho Eu vou tá utilizando aqui, ó Os pedacinhos das cascas Da própria madeira que ela tava Ó E aqui, gente Eu vou tá colocando também Vou dar aqui pra vocês verem Pedacinhos de carvão Nesse fundo Pra ela poder se fixar melhor Aí aqui, gente Eu coloquei Encaixei Eu, na verdade Eu não sei O nome dessa orquídea Tá? Ela dá umas florzinhas vermelhinhas Coisa mais linda Então como ela já tava Já no suporte aqui, ó Eu só encaixei Por baixo eu coloquei os cascalhos Encaixei ela E nesses espaços aqui Eu vou tá colocando também Mais carvão Aí, ó Nesse outro vaso Eu coloquei um pouquinho de brita E nós vamos tá encaixando, ó A orquídea pingo de ouro A gente vai tentar botar ela aqui E ao redor dela Eu vou tá colocando, ó Os cascalhos Lembrando Que não adianta a gente colocar Só ela aqui no vaso Tá, gente? Ela vai enraizar As raízes dela vão grudar aqui Só que você precise dar nutrientes pra ela É por isso que elas ficam assim Meio debilitada Então Quando você Tá vendo que ela tá bem amarelinha, ó Então Essa primeira parte do vídeo Nós vamos tá salvando essas orquídeas Colocando elas aqui nesses vasos E na segunda parte Nós já vamos entrar com os nutrientes delas Pra elas, né? Que a gente compra na floricultura Pra poder tá tentando nutrir essa planta melhor Ó, gente Aqui agora eu já coloquei, ó Os pedacinhos de cascalho Lembrando que isso aqui, ó Você substitui Esse aqui é os pedacinhos de madeira mesmo Mas você bota a casca de pinhos É... A moça da floricultura me orientou dessa forma Tá? Colocar Eu coloquei um palitinho de churrasco Pra ela se firmar Mas não amarrei não, tá? O palitinho entrou aqui no meio Fixando nas pedrinhas que eu coloquei embaixo E cascalhei com carvão e as casquinhas da árvore Só isso Esse outro aqui eu fiz da mesma forma Coloquei, né? Embaixo os cascalhos, as madeirinhas Coloquei, encaixei ela Já que ela já estava fixada ali Naquele suporte do chaxim E coloquei apenas uns pedacinhos de carvão Você pode ver que ela tá solta aqui, ó O carvão e os pedacinhos de madeira O que acontece? É... A gente tem que nutrir essa planta Então... E fazer as coisas direitinho Porque na floricultura ela fica bonita E essa haste aqui, ó Eu tenho certeza que ela vai florir Se eu conseguir salvar ela Então, fica aí a dica pra você Faça do mesmo jeito que a moça me ensinou Não tem dificuldade Eu achava que era um bicho de sete cabeças Saia colocando nos troncos, ó Inclusive, eu quero mostrar pra vocês Que a gente vai colocando nos troncos Esses troncos aqui, ó É um tronco de árvore que a gente achou Também ele tava oco E... São madeiras, pedaços de camarada Que a planta se adapta muito bem Tá? E voltando aqui Essas aqui Eu quero tentar resgatar Porque eu amo, tá, gente? Amo planta Amo, amo, amo Então... Tá aí a dica pra você Você que quer fazer também Poxa, eu não sei Eu não consigo Gente, é a coisa mais fácil do mundo Você vê que aqui embaixo eu coloquei brita Brita pra ela Brita Brita qualquer um tem em casa Ah, eu não tenho pedacinho de... Não tenho pinos, tá? Você pega uns pedacinhos de madeira velha E coloca aqui, ó Pega uma arvorezinha que tá descascando Pedacinho de carvão Ah, eu não tenho madeira Então coloca só o carvão Porque ela vai se fixar Nesses elementos aqui E você vai ver como vai dar resultado Então, no nosso próximo vídeo Nós já vamos estar preparando Substrato pra alimentar Essas orquídeas E você vai acompanhar comigo O resgate dessas orquídeas E você vai acompanhar com a gente Eles vão se fixar E aí